Olá sobreviventes, nerds sabidos na área. No vídeo de hoje teremos o review do Redmi Note 10. Gostaria de agradecer ao nosso parceiro Junior Rock que enviou esse aparelho pra gente, lacradinho, lindo e maravilhoso. Gente, se quiserem comprar aparelhos como esse, num preço maravilhoso, vou deixar o Instagram dele aqui embaixo e o WhatsApp dele também. Então, entre em contato com ele e ele envia pra todo o Brasil. Então, sem mais enrolação, vamos pro review! O Redmi Note 10 vem com a promessa de ser o melhor custo-benefício de 2021, com uma câmera principal de 48 megapixels que promete fotos maravilhosas, mas que deixa um pouco a desejar nas fotos à noite ou com pouca iluminação. A câmera secundária possui 8 megapixels que é ultra wild, que permite capturas de angulação de até 118 graus, perfeita para paisagens e para aquela foto de fim de ano, de curso, com seus 384 colegas que era do terceirão pra vida e fazem 4 anos que você não vê eles e ainda evita eles quando vê eles na rua. Na câmera macro, a Xiaomi adiciona um sensor de 2 megapixels pra capturar mais detalhes nos elementos, porém, o foco de distância automático peca um pouco, então você tem que controlar o foco na mão mesmo. A câmera frontal possui 13 megapixels e também permite capturas no formato wild, mas você tem que ter um pau de selfie ou um braço de 3 metros pra poder desfrutar dessa função. Mas pra fotos normais, ela entrega uma boa foto. Pra gravações de vídeos, a câmera traseira parte de 1080p a 4K, o que é uma evolução com relação ao Note 9, que no máximo filmava em Full HD. Já a frontal filma em 1080p, o que já é mais do que o suficiente pro Reels, TikTok e Kawaii. Na parte de som, que agora é estéreo, com alto-falantes em cima e embaixo, entrega uma boa qualidade. Mas eu não aconselho ouvir acima de 80%, pois causa um pouco de distorção. E a voz do João Gomes, que já é difícil de entender, fica praticamente impossível. A bateria é um dos pontos fortes do Redmi Note 10, com 5.000 mAh. Ele segura o dia inteiro tranquilo. Chora, Apple! O carregamento também é muito bom, carregando até 50% em 40 minutos e carga completa em 1h20. Esse aqui é o modelo de 4GB de RAM e 128GB de armazenamento. Se você acha pouco, pode incluir um cartão de memória, pra poder aumentar a capacidade. Chora, Apple! Contém um processador Snapdragon 678, que foi lançado em dezembro de 2020. E eu já sei o que vocês vão perguntar. Ai, nerd, roda Free Fire no Ultra? Roda sim! Também apresenta um bom desempenho em Asphalt 9, Call of Duty Mobile, PUBG e League of Legends Wild Rift e por aí vai. Com relação ao design, ele é mais leve e menor que o Note 9, o que proporciona uma boa pegada. A lente da câmera saiu do canto esquerdo e foi para o centro, assim como todos os celulares do mundo. A parte traseira é de plástico, o que é bom pra quem é lesado e deixa o celular cair dia sim, dia não. A tela que era Gorilla Glass 5, agora é Gorilla Glass 3, é como se fosse um King Kong e agora é só um chimpanzé doente, o que é péssimo. A tela é Super AMOLED de 6.43 polegadas. Ele possui o certificado de proteção IP53. Nerd, o que diabo é isso, macho? Essa é a numeração que indica o quanto ele resiste a respingos e poeira. No caso, a proteção IP53 protege no máximo das lágrimas que escorrem quando você termina com o boy ou quando todos os seus amigos já pegaram o mestre no Free Fire e você ainda não. O smartphone vem com a interface 1012, que é baseada no Android 11, onde vários recursos desenvolvidos pela Xiaomi são disponibilizados para os usuários. Só é chato porque continua com 14 qualidade de anúncio fora Armunganga, que enche o saco esse anúncio. E para desativar leva um século, ou seja, tem que ter muita paciência. Opinião do Nerd Bom, na minha opinião é um aparelho bom, né, para os usuários intermediários, né, e aparelho de entrada para os usuários mais exigentes, entendeu? É um aparelho que tem um processador bom, é bem fluido nos jogos, tem uma câmera boa, né, tem uma bateria espetacular, né, ele peca mais nessa questão de ter muitos anúncios nos aplicativos da Xiaomi e a falta de estabilização nas filmagens. Então, nota Nerd, dou nota 8 para esse aparelho. Gente, se você gostou desse vídeo, por favor curta, coloque aqui embaixo qual o próximo review que você quer ver, né, que a gente vai tentar trazer aqui para deixar esse canal aqui lindo, maravilhoso e gostoso, assim como vocês. Muito obrigado pela presença, gente. Beijo no coração. Viam para sempre.